Olá, eu sou o Marco Antônio de Paula, Rede Trainer e PLL do Instituto Você Merece Ser Livre. Sejam todos bem-vindos a esse curso e agradeço, quero agradecer ao Robson Gonçalves pela oportunidade de poder estar fazendo esse vídeo e você deve estar se perguntando, que cenário é esse, cheio de espadas, cheio de coisas assim, o que ele está fazendo? Bom, eu sou mestre de artes maestras, de kickboxing, maitai e professor também de boxe e também de boxe filipino. Aí entra o boxe filipino, chama uma arte kali, significa dança da morte. Só que tudo isso daqui é de Kung Fu, é do mestre de Kung Fu e Tai Chi Chuan. Então o nome dessas espadas eu não sei, é espada de Tai Chi, espada para movimentos. Só que interessante, que tudo isso daqui é um método de aprimoramento, de disciplina. É fabuloso o trabalho desse mestre, porque vai fazendo novos cidadãos na cidade, se reintegrando na sociedade, terminando os seus estudos, sempre estudando, sempre aprimorando, sempre aprendendo. Mas eu passo para o professor técnicas com bastões, porque essa arte na época da Espanha, colonizando as ilhas filipinas, Rei Filipe, ilhas filipinas. Você acredita que aqueles caras com mosquete, com esgrima espanhola, com esgrima, armadura, pólvora, perderam com os caras só com bastão e faca e machado? Só que como eles eram proibidos de usar lâmina, então o bastão serviu como se fosse a capoeira aqui no Brasil, de uma forma de dança. O bastão era o disfarce para usar lâminas. Então, para esse professor, como para policiais e outras pessoas, eu já uso o lado ofensivo, de lutar, arrancando o pulso e arrancando onde está a arma, onde segura a arma. Mas é uma outra história. Então, o tempo foi passado, da parte de mãos fechadas, eu fui aprendendo a abrir as mãos com terapias alternativas, eu sou mestre em Reiki, Toxotis, Massoterapeuta, uma série de outras coisas. E depois eu retornei novamente à arte marcial e do lado mais ofensivo ainda. Na Segunda Guerra Mundial, as Forças Especiais dos Estados Unidos aprenderam com os filipinos e a resistir os japoneses. Então, é uma arte a nível de faca. Então, minha especialidade é carambite, machado, arma improvisada. Se você assistir John Wick, identidade Bernie, aquilo é Kali. Algumas pessoas confundem com uma outra luta aí que fizeram em 1960. Isso é milenar, é antigo. Só que eu procuro usar como aprimoramento espiritual. Então, essa é uma apresentação desse cenário todo. Tem mojong e tem equipamentos que nós inventamos também. Inventamos, eu passei para ele, ele fez, é um mestre criativo. E a gente vai utilizando como se fosse braços para imobilizar. E eu passo a imobilização para policiais para que eles evitem de pegar a arma e dar um tiro. E usa o cacetete e a tonfa. Assim, ele evita de tomar a arma dele e não infringe a lei da proporção da força. Existe uma lei que se ele der um tiro em uma pessoa desarmada, ele vai preso. Então, tem detalhes sobre a lei da proporção da força. Então, eu entro de intermediário para o policial não morrer, mas também não matar. E tentar achar um meio de imobilizações, porque essa cidade é todinha monitorada. Então, o policial precisa saber. Então, eu entro com imobilizações táticas e um caminho do meio. Então, o que é PNL? Programação neurolinguística. O que eu programo com relação na minha vida. Neuro de neurologia. O que é minha fisiologia? Como eu vou reagindo internamente e expondo isso. E linguística de comunicação. Então, no livro do Robson tem bastante coisa na introdução. Recomendo que leia. E no Instituto vai ter também apostilas, formulários. Agora, eu vou falando de uma forma prática sobre a PNL e o que a PNL mudou em minha vida. Eu vou resumir rapidinho agora. Depois de outra hora, vai ter um vídeo com mais detalhes, o que for. Para começar, eu tive pago na cabeça. Cefrograma até 12 anos de idade. Criado igual um coitadinho. Perdi a memória em 21, 22 anos de idade. E lutei 45 minutos sem memória. Sem memória, eu não me cansei. Tecnicamente, era um desafio entre eu e mais um outro cara. Quem perdesse, cansasse, desistia. Eu não cansei porque eu perdi a memória, mas em parte eu perdi porque eu tomei o nocaute. Eu não sabia quem era eu. Então, eu comecei a me interessar sobre o que é que tem na mente. Porque uma pessoa sem memória não sente dor e nem cansaço. E é onde eu lutei 45 minutos, sendo que uma luta de Maitai 3 minutos é exaustivo. Só para você ter uma ideia. Um cadáver não sente dor porque a mente não está mais lá. Então, uma pessoa sem memória não sente dor e nem cansaço porque não está mais lá. Então, o mestre Taekwondo que fez canal do dente imaginando que estava na praia. Ele se dissociou sem conhecer neurolinguística. Ele fez o sistema de dissociação do estado de onde ele estava e fez o canal do dente. Então, eu conheci um médico que financiou os cursos de PNL para mim. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu poderia dar depoimento em muitas coisas. Mas eu vou usar um só depoimento rapidinho para você entender o porquê você precisa fazer esse curso. E porquê nós temos que aprender a ofertar para depois solicitar. Eu fiz um curso de introdução em um lugar aqui em Bauru. Fabuloso. E eu decidi repassar seguindo o livro do Lair Ribeiro. Que falava, oferta primeiro o que você sabe e depois solicita. Fala, puxa, eu preciso terminar o curso de PNL. Como que eu posso fazer? Eu vou ofertar. Eu ofertei na clínica onde eu faço um trabalho clínico de micropigmentação para médica e micropigmentação. Maquiagem definitiva e correção de cicatrizes. A mama que teve câncer, eu faço a pintura e tal. Então, a PNL me fez potencializar e ter conhecimento de muitas coisas. Eu ofertei isso, esse doutor adorou. No fim, eu fiz practitioner, master practitioner, trainer e training. Arte do coach, coach não sei das quantas, coach não sei do que lá. E aí me tornei um conhecedor da PNL e era na época um consultor, nem se falava em coach. Então, ofertar e solicitar. Isso é o que eu recomendo para vocês. E mais o que me fez sair de uma livraria, como vendedor de livros, e querer fazer PNL, eu era livreiro. Eu vendia livros e carregava nas costas muitos livros. E um dia eu livrei um livro e não tinha curso de nenhum, de PNL e de nada. Abriu o livro e dizia assim, Uma mula carregando ouro nas costas não sabe o valor da carga. Assim é o homem que tem um valor infinito dentro de si e não sabe o que carrega. Mas naquele momento eu levei uma chapuletada. Eu falava, nossa, eu estou lendo sobre o PNL. Eu tenho um monte de livro aqui nas costas. Estou parecendo uma mula. E aí eu percebi que quando eu estava conhecendo tudo isso e fiz todos os cursos, está tudo parado dentro de mim. Novamente eu virei uma mula. É só uma mensagem. Nós temos uma riqueza infinita dentro de nós. E você também talvez não saiba o que está carregando. Está dentro de você tudo isso que está aqui. Mas nós vamos ajudar você a tirar das costas ou extrair de dentro esse estado de potencial latente. Latente, aquilo que você não vê, mas está. É visível, não olha. Pega uma nota de 20 reais, uma nota de 5 reais. Leva até a luz. Vai aparecer BC, Banco Central. O papel é legítimo. Vai juntar nota, tem nota, vai ter o registro coincidente. Nossa, a impressão é legítima. Então aquilo que você não vê, mas está aí dentro de você, vai ser extraído. Então aproveita para fazer esse curso. Com essa oportunidade do Instituto, você merece ser livre. E de você aproveitar para estar acima da linha da vida. E extrair esse estado de potencial latente. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL